Bom pessoal, nesse momento estamos aqui no estádio Valerião Hoje está conversando com o Josiel, que é da comunicação do Real Ariquemes E traz notícia para vocês que em Porto Velho o Real Ariquemes ganhou de 3 a 0 Como aconteceu? Olha, o Real Ariquemes está jogando essa competição, sub-17 aqui no estádio de Rondônia Haja vista que o Real venceu a maioria das competições desse ano O feminino foi teta campeão, com acesso agora na Série A do Brasileirão Também campeão no profissional, campeão no sub-20, que dá vaga para a Copa do Brasil do ano que vem Também para a Copinha São Paulo, agora em início de janeiro E o sub-17 vem indo a crescente, o sub-17 venceu a equipe do Porto Velho lá em Porto Velho Por 3 a 0, dois gols do jogador Allan de cabeça e o último gol do Melk Então um jogo muito importante para o Real Ariquemes Haja vista que o Real tinha empatado a primeira partida aqui dentro do estádio A gente e o Valério por 1 a 1, 2 a 2 contra a equipe 2 de Paraná Chegando a 1 ponto Com essa vitória o Real Ariquemes chega a 4 pontos E já está na vice-liderança da competição Sendo que nesse grupo, o grupo A, classificam 3 equipes Então, passando esse jogo, nós estamos na vice-liderança O primeiro colocado é a equipe do San Germán de Paraná com 6 pontos Então uma grande probabilidade do Real Ariquemes ter aí a chance dessa classificação para a próxima fase Mas nós temos esse jogo agora, que é neste sábado, portanto amanhã Às 15 horas e 30 minutos aqui no estádio Valerão Com entrada gratuita para toda a população de Ariquemes E esse jogo é um jogo chave, é um jogo muito importante O professor Sando com a sua equipe, em caso de vitória Vai estar praticamente carimbando a classificação para a próxima fase E aí vem a semifinal pegando os grupos lá de cima do Cone Sul E com certeza o Real Ariquemes estará fazendo um bonito mais uma vez Em uma outra competição, que é essa competição sub-17 Vale ressaltar também que o Real Ariquemes não é só um time municipal E sim estadual também, como alguns dias atrás esteve até em São Paulo Participando de jogos lá Então, o Real Ariquemes representa hoje Não somente o município de Ariquemes, mas também o nosso estádio de Rondônia Em competições nacionais Acabamos de sair de uma competição que é a Copa do Brasil Sub-20 Essa mesma competição que nós já temos vaga garantida para o ano que vem E também a Copinha São Paulo E esses jogadores que estão jogando no Sub-17, a maioria deles tem aí vaga no Sub-20 Ou seja, estarão jogando a Copinha São Paulo também Que terá início em janeiro, que é a maior vitrine do futebol mundial Então, para a cidade de Ariquemes, ir para o estádio de Rondônia é motivo de honra, de orgulho E falando em honra e orgulho, desses atletas que jogam aqui no Real Ariquemes No Sub-17 e também no Sub-20 A maioria é aí do Setor 9, é aí do Setor 10 e de outros setores do nosso município Então, o clube vem fazendo o seu trabalho, o seu papel social também Atletas que têm sonho de ser um grande jogador de futebol Hoje sabem que tem um clube aqui na cidade de Ariquemes Que pode ser a porta de entrada para grandes clubes do Brasil Então, a importância do torcedor, Setor 10, Setor 9 e outros setores aqui da cidade de Ariquemes De vir colaborar, incentivar, torcer pelos nossos jogadores É de grande importância, venham, venham torcer, sábado agora, às 3 horas e 30 minutos No Estádio de Valerão A sua presença é de grande importância Para que você possa motivar os nossos jogadores a chegar aí, quem sabe, a mais uma vitória José, o mais bonito do clube também é estar tirando os jovens das ruas Estar ensinando e estar colocando ele em uma direção para o sucesso É verdade, né? O clube de futebol, os clubes de futebol têm esse papel social O Real Ariquemes vem fazendo esse papel social Que é dar a oportunidade desses atletas a trilharem esses caminhos Chegar a um grande clube profissional, ser um jogador de profissional E também a formação do caráter Então, os clubes trabalham essa área E é muito importante, hoje, a presença do Real Ariquemes aqui na cidade de Ariquemes Como em outros clubes do Estádio de Rondônia Esse trabalho social Então, mais uma vez, lembrando A importância do torcedor, ele é realmente essencial Venha, pega a sua família, sábado à tarde O pessoal está em casa ali, vem para o Estádio de Valerão Vem torcer, mas vem para torcer, gente Vem para torcer pelos nossos jogadores Pelos nossos atletas E, com certeza, dentro de campo, estarão mais motivados Estarão jogando com mais vontade E, quem sabe, a gente aí, saindo com essa vitória Teremos praticamente um passaporte carimbado aí para a próxima fase Venha se divertir Venha prestigiar também o time aqui da nossa região de Ariquemes E prestigiar também, né? É verdade Tem que prestigiar, tem que ajudar, tem que colaborar Porque, igual falei, hoje o Real de Quemes Muitas pessoas não sabem O Real de Quemes hoje está na elite do futebol nacional No futebol feminino As meninas, por exemplo O pai e a mãe tem aquela filha que joga futebol Hoje eles podem ter uma certeza que daqui uns dias Essas meninas estarão jogando pelo Real de Quemes José, eu reforço o convite novamente Para as pessoas aqui do nosso município de Ariquemes E quem estiver passando também pelo eixo da BR364 E quiser chegar até aqui no estádio Para assistir o jogo de amanhã Então, mais uma vez, nós convidamos a população de Ariquemes A você, torcedor Para marcar presença aqui no estádio Valerião Neste sábado, a partir das 15 horas e 30 minutos Chega um pouquinho mais cedo Para comer uma pipoca Para tomar um refrigerante E torcer pelo time da nossa cidade É o Real de Quemes Contra a equipe do Genos E brigando por essa classificação para a próxima fase A sua presença é de grande importância Você, amigo torcedor Venha torcer Vamos criar essa paixão Esse vínculo de amor com o clube da nossa cidade Porque é muito importante para o nosso município Cobrança feita dentro da área Subiu para o todo mundo Atenção, gol Gol Deli Alan Para o Real de Quemes Vem bola viajando na área do Porto Velho Atenção, subiu todo mundo Atenção, bateu Olha a bola, entrou Gol 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 Do Real de Quemes De novo ele Alan para o Real de Quemes Se apertar a entrega Se apertar a entrega Se apertar a entrega Vai ver o Melk Apertou Atenção, Melk Atenção, Melk Atenção, Melk Para o Real de Quemes Para o Real de Quemes E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto